... ... ... ... ... ... Pedro Felipe ... ... ... ... Vamos lá! 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 Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial de sua partida, após três rounds e três pontos, o juiz pontuou a vidória por decimão de medida do córner azul. Courtois, preta, 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 preta! Vou chorar! To aquipa! ksiííííííio iериus! ri, fry baila ri . ang r un r Obrigado.